Ei você, você mesmo, não me diga que você é artesã, então me encomenda para entregar seu material acabou? As lojas da sua cidade estão fechadas e você não sabe onde comprar? Então você precisa conhecer a Fazendo Arte Online. O cadastro é rápido, fácil e seguro. E a entrega é 100% garantida. Viu como é fácil comprar com a Fazendo Arte? Agora você pode finalizar sua encomenda sem preocupação. Não espere sua tinta acabar. Acesse o site www.fazendoartonline.com.br Cadastre-se e compre já. Em caso de encomenda de artesanato, a Fazendo Arte recomenda. Caixa MDF, tinta verniz, tinta, pincel, papel, rola, acetato, placa, espino, círculo, madeira, móvel MDF, quadro, skit, composê e cola. Isso e muito mais do que você encontra na Fazendo Arte.